Desde que o mundo é mundo, as cegonhas entregaram bebês. Nem sempre era fácil. Não importa o quão difícil, impossível, brutal, desumano e selvagem, nós triunfamos sobre as adversidades. Ainda bem que a gente não faz mais isso. Agora, as cegonhas fazem entregas para alojadaesquina.com Nossos celulares! Sempre entregue. A Orphan Tulipa? É só Tulipa. Orphan me deixa tristinha. Vamos entregar esse bebê. Mas eis aqui uma família que nunca recebeu o bebê que pediu. Se essa bebê achar a família dela, já vai valer a pena. Beleza, vamos nessa. Tá legal, deixa eu te mostrar como é que tá. Alô, eu sou um pássaro? Tenho certeza que eu sei como... Eu tava errado! Eu tava muito errado! Seu banco molhou? É, é xixi. Eu não consegui segurar. E tem essa coisa aqui. Ops! Perfeito! Meu arco inimigo. Vidro. Pássaros não enxergam o vidro. Tá, esquerda, direita, reto. Isso não tá funcionando! Tô brincando. Alguém, eu te bebeu. Vai construir pra chamê-los pais. Vai achar a sua família. Ah, filho, não se preocupa. Vai ficar tudo bem. A gente vai morrer! Vamos embora. Alcateia! Formar submarino! O que que tá acontecendo? Vai, 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 vai! Submarino! O quê? Eu nunca vi nada assim na televisão! Não, não, não! Tem gostinho de flor! Tá legal! Todo mundo pra trás! Apaixonou? Eu apaixonei! E você apaixoneou? Eu apaixonei também! Eu também, eu também, eu também, eu também! 2016 foi um ano muito grande para os filmes familiares. com Zootopia, Angry Birds, The Jungle Book e Finding Dory já havendo grandes sucesses. Mas ainda há mais grandes filmes familiares. A remake do Disney clássico Pete's Dragon, a história de um especial bond entre um filho de filho, Pete, e seu amigo, Elliot, que só parece ser um dragão. Então, tem Moana, starring Dwayne Johnson e o newcomer Ali Cravalho, a CG animated Disney movie about Moana, a born navigator who set sail on an action-packed voyage in search of a fabled island. Trolls! É também um outro filme not to be missed, um filme inspirado por os iconicos toys made popular in the 70s starring Justin Timberlake and Anna Kendrick. Finishing of the year is the animated musical comedy Sing! with its all-star cast including Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Higgerton and Seth MacFarlane. The movie is about a koala named Buster who recruits his best friend to help him drum up business for his theater by hosting a singing competition. I'm looking forward to seeing Sing! What about you? Let me know in the comments below and keep you tuned to our channel for all the best family movie trailers! Bye! 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 Bye!